Por me despedir de você De tudo que a gente podíamos ter E assim me despeço de mim De uma parte de mim que prefere você Por me despedir de você De tudo que a gente podíamos ter E assim me despeço de mim De uma parte de mim que prefere você Não tem ninguém aqui Eu vaguei, 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 vaguei E ainda vago Mas prometo, meu amor Que esse é meu último recado Eu quis ser sua namorada Eu quis, eu quis te levar pra casa Quis te dar um par de azar Quis que andasse na calçada Se cuida amor Por me despedir de você De tudo que a gente podíamos ter E assim me despeço de mim De uma parte de mim que prefere você Por me despedir de você De tudo que a gente podíamos ter E assim me despeço de mim De uma parte de mim que prefere você Se cuidar, presta sua distração Não tira seu pé do chão Não deixe um trem te atropelar Não deixe os sonhos murchar Como esse amor murchou E foi você quem deixou Foi você quem não regou Amor Enquanto minha estrela decola Meu coração aterrissa E eu choro sozinha Naquele quarto que você disse um dia Eu quero ficar pra sempre Com a peão e Maria bonita Mas você nunca estava Nunca estava e nem podia Me lembro bem desse dia Em plena Celso Garcia Rezo pra Virgem Maria Que o fim não tenha chegado aqui Mas eu já tenho que ir Eu já tenho que ir Se eu te encontrar a gente ir E bota a culpa no signo Tudo por culpa do signo Ai, 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 esse signo Ai, meu Deus, esse signo E bota a culpa no signo Tudo por culpa do signo Ai, 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 esse signo Ai, meu Deus, esse signo E bota a culpa no signo Tudo por culpa do signo Ai, 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 esse signo Ai meu Deus, esse signo E bota a culpa no signo Tudo por culpa no signo Ai, 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 esse signo Ai meu Deus, esse signo Eu quero ficar pra sempre Com a pia, mãe Maria bonita Com a pia, mãe Maria bonita